E galera do céu, olha quem é que baixou de uma maneira explicável, sabe qual, porque o dólar baixou. E aí naturalmente, como eu sempre falo, os aparelhos da Xiaomi tendem a baixar também, pois eles são atrelados ao dólar, pois não são fabricados nem montados em nada no Brasil. São fabricados lá fora e trazidos, traguidos, trazidos, tá certo isso aqui mesmo, bicho? E são trazidos via importação por revendedores autorizados e vendem o produto aqui no Brasilzão. E por esse preço que vocês estão vendo aí, que eu até coloquei no título, porque é muito absurdo. Isso nunca aconteceu em todos esses anos que eu trabalho no YouTube. Até na época que a gente gravou, o Redmi Note 7 não era esse preço, era R$ 1.100. Somente no momento que você conseguia pagar esse valor, que era fazendo importação, e hoje tá muito inviável, né? Então é muito melhor você já comprar ele diretamente no Brasil, o local onde eu indico é lá na Amazon, pois tem revendedores autorizados que passam por uma vistoria, não é qualquer um que vende lá dentro. Então eu vou deixar os links que eu recomendo e assino embaixo na descrição desse vídeo, e também dos nossos grupos de promoções. Mas o que eu quero falar nesse vídeo? Não é só que ele baixou, não. Muita gente tá chegando pra mim falando, Gesso, e o Galaxy A14? Gesso, ele não tem NFC? Gesso, ele não tem só estéreo? Eu vou te falar aqui 5 pontos que você precisa saber antes de sair comprando ele. Eu indico muito a compra, até porque é um dos únicos do mercado que você compra, e acabou-se a preocupação. Não precisa comprar carregador, precisa comprar nem capinha, nem película, o que ele já tem. A tela já é boa, e o parcelamento é feito em até 10 vezes sem juros. Isso aqui a gente fala, e gente que acha que a gente, ai, compra, não sei o que, não. É porque é difícil de ver no mercado um aparelho que dê pra parcelar em 10 vezes sem juros. E ele consegue, só que eu não quero que você compre agora de jeito nenhum. Acompanha aqui o que eu vou falar. Primeiro, saiba que a câmera dele é boa, mas ainda pode melhorar. Por quê? A frontal é o único ponto onde eu sempre reclamo, que muitas das vezes o rosto fica meio embelezado. Isso aqui é muito do software da Xiaomi, até porque os outros modelos, Note 11, Note 10, não tinham isso. E aí, como é que resolve? O aplicativo da Google Câmera. Olha as fotos que a gente já conseguiu fazer com ele. Cara, ficam bem, bem melhores a qualidade final com o aplicativo da câmera do Google, tá? Qual é a versão que eu tô usando? Vou deixar aqui nos comentários. Mas, enfim, pesquisa aí, é fácil. Google Câmera pra Redmi Note 12. Tem muito conteúdo, né? Quando você comprar o seu, pesquisa direitinho o que dá pra instalar. Já fica essa recomendação. E sim, pessoal, ele não tem NFC. Tem gente vendendo, falando que tem. Você procura revendedores, os caras colocam lá que tem NFC, mas não tem não, velho. Essa versão global não tem NFC. Não tem, infelizmente. Por isso que muita gente tá correndo, por exemplo, pra um Galaxy M14, pra um Galaxy A14. Na verdade, o A14 não tem, né, bicho? O A14 não tem não, é verdade. Só o M14 vai ter a 34 da Samsung. A Samsung tá com aparelhos bacanas com NFC. Mas é aquela coisa, já sobe o preço, não tem parcelamento, não tem tela AMOLED. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso também. Mas, ó, outro ponto. Não tem 5G. Tem gente falando que, pô, Gesso, por 1.200, 1.100 eu pego um A14 que tem 5G. Pois é, é uma via de mão dupla. Você ganha o 5G, mas vai perder, por exemplo, uma tela AMOLED. Cara, tudo, tudo tem... É muito doido isso, porque, tipo, uma empresa te entrega uma coisa que você quer, aí a outra empresa te entrega uma coisa que você nunca usou, mas que ia usar. Por exemplo, NFC, tem gente que nunca usou, mas acha que seria interessante pro dia a dia. Tem gente que já não sente nem falta. Por isso que compra um Redmi Note 12 também. Mais uma informação, ele não tem som estéreo. Fica bem claro essa informação aqui. O único aparelho, se eu não me falho a memória, que tem som estéreo na faixa de preço, da Xiaomi, é o Redmi Note 12S, aí da Samsung tem o Galaxy A34, e por aí vai. Ah, e o Galaxy M14 da Samsung também tem som estéreo. Ele aqui não tem. E outra informação, pessoal. O processador dele é muito bom, mas não pense que ele vai rodar os seus jogos com altíssimo desempenho. Eu não tô aqui, né, só pra falar pra você que é uma ótima oportunidade pra comprar, mas também quero deixar bem claro esses pontos. E o principal também é a questão do processador, que é ótimo. Eu até aconselho sempre remover as animações nas configurações, que você tem um ótimo desempenho ali pra trabalhar, abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, tá trocando no multitarefa. Mas ele não vai jogar aquele teu game com gráfico no máximo, é sempre no intermediário, tá? Bem basiquinho ali, com a quantidade OK de FPS. Ele tem uma tela Full HD com 120 Hz, mas os 120 Hz são mais pra usabilidade ali no dia a dia. Pra games, pode esquecer que ele nem tem processador suficiente pra rodar um game com a quantidade alta de FPS. Só se o game for bem de entrada ali e rodar de boas, tipo um Free Fire. Aí, Free Fire a galera ainda joga, rapaz. Free Fire acho que ele deve rodar bem a 200 FPS. E aí, é claro, pessoal, não posso deixar de falar os pontos mais positivos do cara. Ele é o único nessa faixa de preço que te entrega uma tela AMOLED. E a tela é boa pra caramba, olha lá, a tela do homem aí. Pá, a tela dele é muito boa, pessoal. Esse display AMOLED da Xiaomi já diz muito como os aparelhos dela melhoraram. Cara, isso é absurdo. Essa tela é muito boa, são 120 Hz. Outro ponto, ele tem infravermelho pra controlar eletrônico. Isso aqui é só coisa da Xiaomi. Motorola, Samsung, todas as outras empresas não tem. Só a Xiaomi vai ter o Fidonego do infravermelho aqui, pra você controlar eletrônicos. É muito útil. A bateria dele também é a melhor na faixa de preço. Não tem nenhum outro que consiga bater ele. Talvez o M14, porque ele tem 6.000 mAh, mas ainda eu acho que não. Porque aqui, por ele ter a tela AMOLED e a otimização da MIUI, talvez ele consiga ainda bater o M14. Só que o ponto principal, né, nem a questão da bateria. O ponto principal é o carregamento. Ele é o único que te entrega na caixa um carregador de 33 watts. Você compra o aparelho, já vem o carregador máximo. Em uma hora, se eu não me engano, ele já carrega de 0 a 100%. Isso é incrível, tá? Muito prático. E claro, eu falei do processador que não é o mais potente, mas é uma grande vantagem ele ter um processador Snapdragon. Na faixa de preço, a maioria, se não todas as empresas, vão ter processadores próprios ou processadores MediaTek, entre outros. Ele tem um processador Snapdragon. Isso significa o quê? Mais compatibilidade com aplicações, por exemplo. Ele funciona na câmera do Google só porque tem um processador Snapdragon. Mais durabilidade pra você ter um aparelho estável, sem muitos problemas ali, porque o Snapdragon é o chip mais utilizado em smartphones hoje. E todo mundo que usa adora. E até pode justificar por ele ter uma bateria melhor que a de um M14, que tem mais bateria em números, mas não na prática, né? E claro, o preço é inacreditável. Por R$ 1.000, praticamente, você consegue pegar um produto que tem isso tudo parcelado em até 10 vezes. Então, esse é o Redmi Note 12, tá valendo muito a pena adquirir. Se você não é um dependente de NFC nem de 5G, parta pro abraço que é uma grande opção, uma oportunidade única pra você adquirir o produto ainda mais agora que o dólar baixou. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Acompanhe o nosso canal. Vou deixar aqui no Zcard um review completo dele também, que tem aqui no canal, bem completinho, que fala tudo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Fui.